Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Hyundai, que oferece a HB20 com preço reduzido e creta com bônus de até 13 mil reais. Mas antes de comentar tudo sobre esses dois veículos, a tabela de valores aí, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de todos. Estou pegando a notícia da motorhome.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. Ofertas válidas até o final do mês, incluem também financiamento com taxa zero, então vocês têm até quinta-feira para conseguir esses descontos. A Hyundai anuncia condições especiais de compra para interessados em fechar negócio e sair com carro novo nos próximos dias. No site especial de promoção da marca, a família HB20 e Creta estão sendo oferecidas com facilidades que incluem preço reduzido, bônus na valorização do usado dado na troca e financiamento sem juros. As ofertas valem até o final deste mês. No caso do HB20, a versão de entrada, que é a Sense 1.0 Manual 2324, está sendo oferecida promocionalmente pelo preço de R$ 77.790,00 a vista, contra R$ 82.290,00 da tabela. Na prática, são R$ 4.500,00 de desconto. De série, o HB20 Sense oferece itens como piloto automático, limitador de velocidade, direção elétrica, ar-condicionado, vírus elétricos dianteiros elétricos e rádio. No quesito segurança, há controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistência de partida em rampa, freios ABS e seis airbags. Para interessados em sedã, o HB20S Comfort 1.0 Manual 2324 está saindo por R$ 87.390,00 a vista, com desconto de R$ 4.500,00, sobre o preço de R$ 91.890,00 da tabela. No financiamento, o plano inclui a entrada de R$ 55.000,00, o que seria 60% do veículo, e saldo de 12 parcelas mensais, no valor de R$ 3.475,00. O preço final do veículo com o encargo fica de R$ 96.840,00. Então, é um taxa zero que acaba trazendo uns jurinhos bem interessantes. A lista de equipamentos de série da versão inclui controle de estabilidade e tração, assistência de partida em rampa, luzes de frenagem de emergência, piloto automático e limitador de velocidade, vidros elétricos dianteiros e traseiros e do motorista com função One Touch, USB para carregamento rápido, central multimídia Blue Media de 8 polegadas e rodas com calota de 15 polegadas. Já indo aí para o Creta, a linha principal oferta vai para a versão Comfort, com botão 1.0 TGDI automático 2324. O modelo tem preço à vista de R$ 137.190,00, está sendo vendido com bônus de R$ 10.000,00 na troca do Semi Novo, será oferecido também no negócio. Se o Semi Novo for da marca Hyundai, é acrescido bônus extra de até R$ 3.750,00. Para tanto, a marca exige chave reserva manual do proprietário e certificado de garantia com as revisões realizadas de acordo com as recomendações do fabricante. Na versão Limited e Platinum, oferecidas por R$ 148.190,00 e R$ 159.190,00. A Hyundai oferece bônus de R$ 7.500,00 na valorização do usado. Já na esportiva Anyline, a bonificação é de R$ 4.500,00. O mesmo vale para o Creta Action, da geração anterior, que tem preço sugerido de R$ 118.390,00. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais, tá? Valeu!